E as min tapetes orientais, eles importam há anos os tapetes lindos que decoram as casas mais elegantes de São Paulo. E estão fazendo uma loucura, gente. Tudo o que você está vendo aqui é novidade que acabou de chegar. Só que eles precisam do espaço. Resolveram montar aqui atrás uma verdadeira liquidação. Tapetes de várias procedências a preço incrível. Tudo o que você está vendo, no custo ou até abaixo de custo para pagar em 4 vezes sem juros. É isso, Tony? É baratíssimo o preço de custo. Olha, você vai ter a chance de levar um jaipor como esse. De R$180,00 que custava antes, agora na promoção por R$86,00. Esse tapete mede aproximadamente? Essa pilha tem um tapete de 2,30 metros, a peça sai por R$198,00. Gente, um tapete lindo como esse é R$198,00, você não é nem louco de perder. Agora, tudo, tudo é muito barato. O que eu estou passando é só exemplo. O Gabi, que você conhece bastante, que custava R$230,00 o metro quadrado, agora vai sair quanto? Só R$86,00 em 4 vezes. E tem de todos os tamanhos, formatos, é para você voar para cá. Ali, olha, um tapete elegantérrimo. É o bidiar que custava, antes da promoção, R$380,00, agora só R$180,00 o metro quadrado. R$180,00, olha que descontão, gente. Tem muito bidiar. Você vai encontrar, aliás, tapete de seda, tem naim, tem tapete de todos os tipos para você decorar a sua casa com muito bom gosto. Aqui na Avenida dos Tajurás ou Tapurás, 93, continuação da Cidade Jardim, depois da Ponte Sentido Jockey e o telefone? 3819-5561. Não perca, sua casa elegante é com a Yasmin. Vem.